Olá, eu sou a Maggie e você está no canal Na Cozinha com Maggie. Se você já é inscrita no meu canal, muito obrigada. Se você ainda não se inscreveu, aproveita, vai lá, se inscreve, ative o sininho, deixe o seu joinha, compartilhe as minhas receitas, assim mais pessoas poderão conhecer o meu trabalho e meu canal cresce também. E hoje eu quero falar para vocês de um clássico da culinária brasileira, que é o orégano, cuja palavra tem origem grega que quer dizer a alegria da montanha. Para os gregos, esta erva possuía a magia de trazer a felicidade. Já na Idade Média, era muito usado para curar infecções e dores de ouvido. Em Portugal, é usado em caldeiradas e em saladas de tomate e queijo fresco. Como outras ervas aromáticas, o orégano perde seu sabor se cozido, portanto, ele deve ser adicionado aos pratos sempre no final. O seu cultivo é muito fácil. Para você ter um pezinho de orégano em casa, é muito simples, ele se adapta bem em qualquer ambiente. Pensou você ter o seu próprio pezinho de orégano e lá colher a erva fresquinha e temperar, fazer seu chazinho? Hoje eu quero falar do orégano na utilização medicinal. A partir de estudos recentes, o orégano foi classificado como uma planta de mais alta atividade antioxidante, até mais que a vitamina E. E o seu óleo é usado na composição de aromatizantes de alimentos e perfumes, além de possuir efeito inibitório sobre diversas bactérias alimentícias e fungos. Hoje eu vou apresentar para vocês o chá de orégano, que é uma delícia de beber. Vocês não têm ideia do sabor desse chá. Sabe quando você come uma comida e ela fica pesada? Às vezes uma comida mais gordurosa, uma carne mais gorda, ou até mesmo quando você come demais, a comida estava tão gostosa e você acabou exagerando na quantidade? Aí você se sente empanzimada ou, assim, estômago pesado? E então você sempre recorria à farmacinha, certo? Mas a partir de hoje você vai fazer este chá. Ele é altamente digestível, o alívio vem rápido. Logo que você toma, você já se sente melhor. Para fazer o chá, você vai utilizar uma colher de sopa de orégano. Vai cobrir com água fervendo, deixar em infusão por 5 minutos, coar e beber ele ainda morno. Logo que você toma este chá, que o sabor é muito bom, você já se sente melhor. Espero que vocês tenham gostado da minha dica. Um beijo e até a nossa próxima receita.